Já pensou em morar em uma chácara dentro de Maringá com 6.250 metros quadrados? Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael e hoje eu vou te apresentar essa ótima oportunidade aqui no loteamento Batel. Então, vamos mostrar um pouquinho mais da fachada da propriedade. Eu estou no final do Jardim Betel, então você anda aqui uns 100 metros de estrada cascalhada, tá? Só para ficar mais fácil localização. Atrás da propriedade a gente tem o contorno norte. Para esse lado aqui a gente tem o Jardim Alvorada, centro de Maringá. O Jardim Betel fica, nós estamos bem no fundo dele. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, Rafa? Vamos lá. Aproveitar e conhecer um pouquinho mais. Já logo de entrada, você já depara com essa parte aqui bem ampla. Já tem um... ou você usa como campo, né? Tem o gol ali ou como estacionamento, tá? Aqui você vai lá para casa e todo o pessoal, quando você fazer aquela festa, aquele churrasco, o pessoal vai acabar usando essa área aqui, ó. É um local com bastante árvore. Vou estar mostrando lá no fundo, a gente tem parte de horta, tem uma casa rústica aqui com dois quartos, tem a área da piscina. É uma casa antiga, mas está bem conservada e dá para ser muito bem habitada. Bastante grama, bastante verde, né? Exatamente. Aqui o que chama a atenção é o verde e também essa estrutura que ficou bem legal. Um amplo espaço, muito aconchegante. Quando você desce por aqui, tem um outro caminho aqui que ele vai dar lá para casa. Vamos aproveitar aqui para mostrar a parte da piscina, ela com pedra. Vai estar um pouquinho escuro, porque já está ficando aqui final de tarde, tá? Mas só para ter uma ideia. Então a casa, a área da piscina, a área do pomar, no fundo aqui passa um córrego também. É um local aqui bastante arborizado. Com bastante também plantas frutíferas, né, Rafa? Isso. A gente viu aqui, né? Só para ter uma ideia aqui, a gente tem 50 metros de frente, tá? E dá para ver aqui que é esse muro aqui, essa parte aqui já é o muro da divisa da propriedade. Essa daqui, ó, eu vou até mostrar, que é interessante. É uma área já toda com alambrado, ó. Pena. Diz o proprietário aqui que antigamente ele fazia criação de pavão. Olha aqui, que diferente, né? Mas dá um ótimo galinheiro, né? Eu já imaginei, hein, fazendo aquela galinha, criando aquela galinha caipira para o final de ano. Uma piscina de um tamanho bom, tá? Você vai ver aqui, como eu comentei, é antigo, então eu preciso de alguns reparos. Mas é um local que me chamou bem a atenção. Uma piscina grande, ó. Toda aqui já tem a casa de máquina, todo completo. E repare, né, Rafa? O pessoal lá sentado, ó. Repare como você consegue trazer bastante gente, né? Imagina aqui no final de ano, numa confraternização, você tem espaço para o pessoal ficar aqui. Eu vou mostrar um pouco aqui. Vamos lá, Rafa, mostrar aqui. Mostra um pouquinho da casa, né? Da casa. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Quando você for lá embaixo, já tirar uma cana. Olha que bacana. Muita gente não sabe o que é, né? Mas quem gosta... Conhece. Já conhece, com certeza. Vamos mostrar um pouco da casa. Toda essa parte aqui já diária, com piso. Uma mesa enorme. É um ótimo espaço para reunir a família, né, Rafa? É. Esse daqui, na época, o pessoal fazia bastante filho, hein? Até uma casa aqui antiga, mas está utilizada como depósito. Mostrar um pouquinho aqui, ó. Depois a gente vai estar descendo lá. Tem uma mata, tem uma parte aqui de plantio. Ó, pé de nozes. Árvore, né? De nozes. Vamos conhecer um pouquinho do interior da casa. Tem um banheiro aqui. A gente vem pra cá, ó. Tem uma área de churrasco. A parte aqui da churrasqueira. E aqui, ó. Não vou mostrar a casa toda, tá? Mas só pra você ter uma ideia. Então, uma sala conjugada aqui junto com a cozinha, tá? São dois dormitórios. Então, um quarto de cada lado e o banheiro no meio. Isso mesmo, Rafa. Vamos conhecer agora um pouquinho mais da parte lá da horta. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do fundo aqui da propriedade. bastante pé de jabuticaba, pé de amora. A vantagem aqui é que você mora numa chácara, igual o Rafael falou, dentro da cidade. Faça acesso. O centro, escola. Tem todo o benefício, né? E a... Comércios próximos, né, Rafa? É comércio próprio, tudo que a cidade ali te dá e você numa chácara. Bastante pé de banana. Olha lá, tem um palmeirense lá, ó. Saindo do mato, ó. Olha lá, diz ele que é dos bão ainda. Não sei, hein, não sei. Vamos mostrar lá. Vamos mostrar agora. Mostrar pro pessoal ver. Cana tem a vontade. O cana faz tempo que eu... Aqui, ó, você pega a cana aqui e faz naquilo. E eu não... Olha, a gente mostrou, ó. É. Bastante cacho de banana. Pé de banana, né? Como ela é fundo de vale aqui, no fundo aqui passa um córrego. Acho que eu vou aproveitar e vou mostrar, ó. Vamos lá comigo lá, então? Ó, isso daqui tudo você pode desfrutar. Não pode desmatar, porque é preservação. Mas eu quero te chamar a atenção pra gente dar um pulo lá, ó. Agora sim, ó. Pra gente conseguir ter uma visão melhor. Ó, vamos usar o... É, essa é a vantagem de ter morado numa chácara, né? Vamos ver se o palmeirense é bom de descascar. Ó, ó. É muito bom, gente. Eu vi o teu e tem do lado. É, eu vi. A gente mostrou? Mostramos o enjinho lá. Rapaz. Ótimo. Nossa, enorme, hein? Já camude tudo, ó. Aí. Olha lá, ó. É, eu sei. Isso aí. Chuchou. Levar pra Marius. Alastrou. Se você gostou dessa propriedade, eu gostaria de morar em uma chácara, dentro da cidade. Aproveite e entre em contato com a gente. Aqui embaixo tem o nosso contato. Lá na descrição do vídeo vai ter mais informações e o valor. Pessoal, espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.